Atinge oponentes com Bolas de Neve do Lançador de Bola de Neve, 15.000 XP que você vai ganhar, não esqueça, vem em loja, clica em apoiar o indicador, escolhe com o GabrielGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando e tô simbora, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês o local do Lançador de Bola de Neve, pra você não ter que ficar procurando aí que nem maluco. O local fica bem aqui, ó, embaixo do terreiro, tô ficando do lado direito ali, esquerda de Estância da Esgrima, nessa construção, marcou ali, só cair lá. Olha só, galera, chegando aqui no local, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que interagir com a NPC, né, com o bot e você vai comprar o Lançador ali de Bola de Neve, que é 600 ouros, ok? Você vai comprar e depois disso você vai, cara, começa a atirar em todo mundo, cara, eu consegui completar a missão até que bem tranquilo, acho que foram duas partidas, tá ligado? Cara, e o bom é que cai muita gente aí, eu sei que é meio chato, né, porque o pessoal tá caindo pra fazer missão e tal, mas muita gente faz isso, eu já fui eliminado várias e várias vezes dessa mesma forma. E essa daí foi, acho que a quarta partida que eu entrei, cara, porque eu morri literalmente muito fácil, porque a galera tava fazendo isso comigo, tá ligado? Aí eu falei, ó, vou fazer até completar a missão, aí daí acabou. Mas bom, olha, só pra mim falar uma coisa pra vocês, ele tem estágios, olha, olha, são quatro estágios e a cada estágio ele vai aumentando, tá? Então basicamente, ó, eu tô no estágio 3D4 ali, ó, e tá 12D15, entendeu? Então eu tenho que fazer 15 no estágio 3 e aqui no estágio 4D4 você tem que fazer 30, tá? Eu tava com 28 já. Aí olha só, galera, o que que eu fiz? Eu basicamente cheguei aqui, falei com o NPC, comprei de novo, depois que eu comprei, cara, olha só, presta atenção, fui, mirei ali pra trás, eu acertei em dois, ó, tum! Pum! Acertei em dois, já completei ali a tarefa, tá vendo? E olha agora, eu entrei aqui dentro dessa construção, vi um cara chegando, eu falei, mano, acertei ele, me atirou, deu pum! Acertei ele de novo e olha isso daqui, mano! Ó, literalmente o cara chegou, ele pulou da parte de cima, ali ó, pulou da parte de cima, acertei ele, aí mano, eu falei, quer saber? Toma! Dropei pra ele, ele foi, pegou, chamei a atenção dele, dropei a bala, ó, dropei aqui pra ele, pra ele fazer a missão, falei pra ele pegar, fiquei agachado, ele foi e ele me eliminou, ó! Olha ali, eu falando, pode? Pode eliminar pra ele fazer a missão! Bom, galera, não esqueça o código GabrielGF na loja, deixa o like, se inscreve no canal e eu tô postando todas as missões aqui no canal, só pra sair! Fiquei com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Fiquei com Deus!